Aroma de sangue, exolar e devorar Pronto para ceifar, atacar pelos ares De membro em membro Perversa criatura do vazio, vivendo a ti Em busca de evolução, minhas presas eu consumi Cruzei a fronteira, quando eu estava muito frágil A viagem interdimensional, não foi nada fácil Procurando comida para saciar Minha sede para minha evolução Posso assassinar até deuses, animais pequenos Encontrei para me alimentar Mas não abasteceu o que eu procurava Criaturas fortes contra mim caíram ao chão Eles serão mais um degrau para minha evolução Aquele que me parou virou minha caça favorita Encontrei um rival à minha altura naquele dia O caçador virou caça, estávamos frente a frente Lutamos do anoitecer até a lua crescente Um golpe certeiro rasgando toda a minha pele Ele me levou ao chão, mas não morrerei para esse verme Lutando do nascer até o fim do pôr do sol Estava perto da morte, em minha ira estava em prol Nos separamos da batalha com muito afinto Eu quase morri, mas eu me senti mais vivo Há muito tempo que eu não sinto adrenalina Nada me levava à batalha onde eu vivia Minhas garras estão afiadas desde aquele dia Em busca do meu inimigo que eu procurava há dias Aqui nesse lugar Aonde eu passo é uma morte E quem tá na minha frente não tem muita sorte Posso não ser daqui, eu vivo em outro lugar Mas aqui eu vou consumir e me adaptar O rank é o único que consegue me parar Meu equivalente, ele eu vou devorar Cada luta contra ele é uma nova experiência Espero que isso não vire uma tendência Meu sangue escorria pela minha pele Aquela luta foi insana e aquilo foi só um teste Eu não usei nem 90% do meu poder Subestimei a minha presa e ela quase me viu morrer Aquilo para mim, eu não quero que se repita Me adaptei ao máximo, sem ser evolução adquirida Uma série todos eles Devorar criaturas mortais é o meu propósito Devorar e mortais é o meu propósito Quando você perceber A sua morte vai chegar Não vai ter como correr Porque eu vou dar espreita Quando você perceber Não vai ter como correr Porque eu vou dar espreita Quando você perceber A sua morte vai chegar Não vai ter como correr Porque eu vou dar espreita Quando você perceber A sua morte vai chegar Não vai ter como correr Porque eu vou dar espreita Se然後 eu vou te ter que ver Não vai ter como correr Para a sua morte A sua morte vai chegar Na sua morte vai chegar Com oalaia Obrigado.